Música 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 Estou sensível à importância dos centros históricos das estidades, de estarem com vida, acessibilidade e negócios mais tradicionais. Exatamente. E também tem muita falta um parque de estacionamento perto, porque, por exemplo, para fazer compras e ir ali para o Baalhão, que é longe, diverso, faz muita falta aqui próximo um parque de estacionamento. Está para ser feito aqui no mercado, eu sei lá que façam, mas é que é energial, nunca mais feito. Mas temos já previsto várias mulheres a seguir. E também tem uma taxa... Quer dizer, se eu não ia àquela loja, eu só fui um carro bem-vindo. É, está a tanto de chuva. Eita, já fala consigo? Vamos fazer campanha. Filho, mas pronto. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Está a vivência que teve em casa de uma trilha de passada. Se cada fotógrafo está ali ou o flu, não sei lá, não vai ser fácil, mas vai chegar já. Está a trabalhar com ele. Estamos a trabalhar com ele. Está? Estava aqui a falar com o Ale, ela disse que é no Igor. Mas vão-me embora. Estava aqui a sua permanente, está muito bonita, senhora. Ah, esta senhora... Ah, não me filmes, não me filmes. Ah, acertar aí que é uma flor. Estou, estou, é uma flor. Olha, mas não estou, deixa-me tirar mais. É assim mesmo. É assim mesmo. Cadê o Sr. Diretor Regional? 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 Está um dia lindo, pôr assim. E que lindo. Onde está? Onde está? O Sr. Diretor Regional? É uma coisa que você gosta mais do projeto que eu, O Sr. Diretor Federal? O Sr. Diretor Regional. Tudo. É um toalimentista. As pessoas receberam umas imunizações, as vão receber e, entretanto, isto está moribundo, moribundo. Está neste estado que se vê, nos primeiros quatro anos foi só a discutir outra vez a localização, apesar de ter havido um projeto anterior pronto a avançar. Discutiu-se muito outra vez o by-law, que é desculpa para qual futuro, e depois desde os últimos quatro anos. Também é preciso ver que a gestão da Câmara está na mão dos socialistas só há 24 anos. Sim, se calhar também não tiveram tempo. Se considerar isso, fazer uma obra de recuperação do mercado, uma coisa que exige ser tempo. Se veja a semana passada. Sempre, sempre. Boas. Parece que se ia fazer um mercado novo, mas começou-se a falar nisso o ano passado. Estão só para falar no mesmo, acho que sim. Vamos lá daqui a que isso vai dar. Há quantos anos é que se fala num mercado? Acabou a fazer 50 que estou aqui. Já fui muitas reuniões na Câmara Municipal de Angra, mas nunca vi nada feito. Vamos lá ver agora. Vamos lá ver o que é que isso vai dar. Não sei que isso é alguma coisa. Se não está com uns, talvez venha com outros. É isto que eu queria chegar. Mas o senhor está de acordo que isto nunca devia ter saído daqui? O projeto devia ter sempre pensado neste sentido, não é? Eu antes tinha uma opinião que isto devia ter ido para o Sarrafo. A senhora achava? Que isto aqui fazia um parque para a cidade, porque a cidade é pequena, muito de tronça. E aqui fazia um bom parque com dois ou três pisos. Não vou adiantar mais conhecê-lo. Já tenho lá um coberto, também é muito bonito. O Sarrafo de Balhão ficava giro naquela rua de Campo de Jogos. Ficava a virar para trazer as cá. E aqui é na coração da cidade? É todo acordo, que aqui está no centro da cidade. É todo acordo. Mas naquela altura falava-se nisso. Mas precisa estacionar. Exatamente. Já tenho lá um e ficava dois e aqui ficava três. Mas eles vão fazer o que deverem na sua casinha. Ainda sei quem é que vai sair. Vamos esperar para bem. Muito bem. Sim, senhor. E o negócio hoje está a correr bem? Está sempre isso. Tem sido um processo rápido, não é? Não está. Só há um ou dois anos é que está lá de mudar um bocado, não é? Estes três. Eu vim aqui falar quase com a mudança e como é que ia ser feita a mudança e que destino iam ter as pessoas que estavam aqui com as suas bancas, etc, etc. 2005. E isto agora está num sardinho do carácter. Quando é com essa gente? Passou 16 anos. Já derem dinheiro a maior parte da sua gente para ir em Bel. É que tem que falar. Eu estou doido para andar porque vai fazer 50 anos. Estou reformado há 12 e também estou cansado. a gente não sabe onde é que é. E eu não estou com muita dinheiro. Branca e At gezém. É que Flagar o Contыми. Gr china. A garantia. É bom trabalho. E eu vou fazer campanhas e tenho de trabalhar-a e hoje hoje têem muito portego e não que passaram lá. Não queims são Háonite. E eu trabalho até as duas e depois vou para cima, esmei até as dez. Tem o jeito. Não que parte de onde? Oh, sou Humberto Frão. Estão para namorada? Não, não estou. Já anda na moda. Está no ar, está no ar. Está fresquinho. Olá. Estabeis tu? Estabeis tu? Estabeis tu? Estabeis tu? É a melhor impuição da terceira, não é? É. Está bem, não é? Está bem, não é? Está bem, não é? É difícil. Está tudo bem? 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 estou bem, não é? Estou bem, é? Estou bem. Estou bem. Estou bem. É bom. É bom. Bom dia, bom trabalho. E o cheiro para a gente não é? O que é que a gente vai à Nigéria estão a ser feitas. Bom dia! 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 Está bom! Está bem? Uma vez mais, uma vez, nem na conservância. Olha! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Estás a vender sublinhos hoje ou não? A sublinha hoje não! A sublinha não! A sublinha não! A sublinha não há nada! A sublinha não há nada! A sublinha não há nada! Estás bom não é? Está com a máquina! Interessa a gente ir se encontrando por aí! É! Uma ideia! Está bom! Não vamos agramar! É verdade! Não! Eita Marcos! Já agora, pois também merece! Claro! Acho que sim! Acho que sim! A rosa do pico redondo bateu-a à porta e eu já peço! Não, não! A mão? É verdade! A bola! Por favor! Escolha esta a primeira opção do seu objetivo! Ok! Muito obrigado! Mas o sabor é melhorando. Estão a ver? É. Está a ficar lá muito... E que foi a solução? Está tudo bem, bem? Não se iniba, diga. Eu, na sua, ou na sua voz. Eu sei, eu sei. Estava aqui um jovem, o ano passado, ou estava ali até a trabalhar e a fazer a sua... Eu já vou buscar. Contei, está bem. Não, não sei. Isto é que a viga... O Sr. Vinícius tem que ter uma narrativa que corresponda à identidade do lugar. Claro, claro. Está de ser bem. Isto é uma coisa que... Está a fazer um avião. Acho que este é um avião. Um avião. Com a nossa Força Aérea. Uma comissão. Sim, um bocadinho fora do que ele costumam fazer. É, é uma comissão mesmo que pedirem para ele fazer. Certo. Ele faz os aviões com base mesmo em modelos ou é da sua autoria? Ele faz os aviões com base... Ah, ok. Ele faz os seus próprios desenhos, já que tem. Ok. Muito bem. O Vila Sáfras. Não? Deve ser o fórcone da presidência da Rápida. Aham. Aparenta-se. É, enquanto faz. É o ano passado. Fiquei encantado com o empreendedorismo. Desculpa. E até, aproveitei aqui a simpatia, mas também o profissional. Muito bem. Muito bem. Daqui, com as nossas amigas e amigas, com a comunicação social. Estão a estarem aqui, porque eu gosto de... Mais tradicional, com o turismo, com o artesanato, posso dizer que tem uma negativa da identidade do lugar. Isto tem sido muito, 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 muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Temos turistas, mas é... O turismo de uma larga costa, para esse tipo de produtos. Porta-chavezinho, um coadinho dos imigrantes, vende lá como não, mas... mas pronto. Não, mas é assim. A gente tem que ser resiliente, porque depois vai conquistar o mercado. É devagar o lugarinho. Vai para o ano, pois é lá a ser melhor e... Diga uma coisa. E a nossa diáspora, os nossos imigrantes são... os nossos imigrantes são os seus principais compradores? São. E tu a pensado que se te conheces imigrada... Não, e são. E são os meus compradores. Hein? Só que não vieram aceitados como isso. A verdade é essa. Eu acho que a partir da hora... Eu tenho que ser cuidados pelo regraço para fazer a pandemia. É, é. O programa não é o destino que somos. É o regraço deles. É, é. É, é. Como eu digo, Paulo, o ano que vem. Sim, sim. É, é. Cinco seis. Pronto, eu queria dar-lhe um abraço. Como eu estive aqui o ano passado e fiquei encantado... Não se esqueçam. Não se esqueçam. Não se esqueçam. Não se esqueçam. E então, queria visitá-vos e felicita-vos. E desejar felicidades, está bem? Obrigado. Vão, cumprimentar-vos, obrigado. Compreendender. Com quebrante. Com quebrante. Vão, cumprimentar-vos. Bum, cumprimentar-vos. Obrigada. Boas cumprias. E boas compras. Obrigada, e boa sorte. A gente está caminhada lá, um dia, a Dona Graziella está no andar de cima, imagina. Mas não para ela. Será entregue. A Sílva fundada em 2014. Porém, está aí qualquer coisa. Recebam resilientes. É sim, senhores. A força da Rua da Sé não pode perder dinâmica. Estas casas que são tão esmáticas. Está tudo bem, está tudo bem? Está tudo bem, graças a Deus. Continuação. Muito obrigada, é um bom dia. Está quase lá. Isto é só pessoa conhecida. Falta só um bocadito. En Barcelona. En Barcelona. Moltes, no bloco. Ubra do Engra! Frank V straw! Abre fierce burial... Sandra? Sandra? É um pouco igual ao próximo, a faixa para a Santa Câmara Municipal e não sei o quê. Quem está a trabalhar na base, se sabe. Mas já não me fez ontem. Não me apodreceram. Eu não tinha experiência. E depois também, eu me enxergo para o meu trabalho. Boa sorte, boa sorte. Bom dia, como está? Como está? Como está? Como está? É empresária, mas é uma grande empresária. E empreendedora. São vários estabelecimentos. Sim, tem uma tradição. Tem que ser. Olá, de bom dia. Olá, de bom dia. Então é dona Luca, não é, amigos? É isso. Vamos embora. Força. Avançar. Todos. Acho que a gente está na fase da retoma. É verdade. Pelo menos aqui, tem que pensar que sim, não é? E vamos embora. lifes mendaeem. A CIDADE NO BRASIL 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 que nós todos temos a oportunidade de nos aproximarmos e de trocarmos impressões com ele. E eu só agora quando vejo o Sr. Presidente e disse, pá, eu tenho tão boa cara para eles. Pronto, a senhora acha que não há ninguém melhor para avaliar quem nos governa que são aqueles com experiência de vida, portanto, e quando eles assim o dizem, nós acreditamos. Mas ainda melhor do que cara é um bom coração, o que aliado à inteligência, claro que é um ganho para todos nós. Um ganho para todos nós. Ele é a nossa terra. É verdade, é a nossa terra. Mas já há aqui um grupo tão baixo, que é o Alonso. O Alonso também não tem problema em dizer, ele também já tivemos em algumas lutas ao longo de sábado, companheiros de luta. Como é que está a correr a campanha desta coligação? Está a correr muito bem e sobretudo destaco a energia contagiante que tem a Sandra Garcia. É facto extraordinário, é fabulosa e quer a Santa Garcia, quer o Carlos Costa Neves, todos nós sabemos que iriam e irão, se Deus quiser, desempenhar este papel de Presidente da Câmara Municipal e Presidente da Assembleia Municipal com elevadíssimo nível e com excelência. Portanto, estamos todos muito confiantes. a Angra precisa de mudanças e estamos confiantes que será já no próximo dia 26 de Setembro. Refugindo um pouco aqui, como é que anda o nosso ambiente? O ambiente está bom e o clima também. Parece que o seu nome vai acabar lá, não é? Está a correr muito bem. Eu costumo dizer que é o melhor mês do ano porque eu não estive em setembro, mas não há mesmo um mês de setembro. É verdade. Portanto, você está aí com um ar sereno, satisfeito e acho que confiante também. Estou satisfeito, estou sereno como sempre e estou com uma grande esperança nesta coligação, com uma grande esperança na mudança. Se a cada um de nós oferecerem a água de um charco ou oferecerem a água de um ribeiro a correr no meio da serra, nós preferimos a água corrente. Ora, a gestão da Angra transformou-se num charco que tem pouco respeito por aqueles que representa. Nós estamos numa praça emblemática da Angra, estamos no centro da Angra, temos uma calçada maravilhosa aqui na Praça Velha, só que a Praça Velha deixou de ser praça. E deixou de ser praça porque apesar dos angrentes, apesar dos comerciantes, apesar da vontade maioritária não querer a Praça Velha fechada ao trânsito, o Presidente não só insistiu em fechar o trânsito um dos lados, como ao mesmo tempo montou um palco elevatório pensando poder evitar que aquilo alguma vez seja reaberto. Mas nós tornaremos a Praça Velha a ser praça, não um Istmo da Câmara, mas uma praça, a servir os angrentes, tal como serve agora, mas distinguindo este belo tapete que é esta calçada. Isto distingue-nos dos outros porque nós não sabemos tudo, nós ouvimos, nós seguimos opiniões, nós consultamos e seguimos aquilo que nos parece ser o mais eficaz e o mais adequado. Não é partirmos do princípio que somos o dono da verdade e que só fazemos aquilo que queremos, embora a todos digamos que vamos fazer o que eles querem. e portanto eu tenho muita esperança que haja essa renovação e que nós tenhamos uma nova dinâmica em Angra. Mesmo num aquário é preciso mudar a água todos os dias. Sim, quantos computadores aí sabe que tem que ter uma uma box que permita fazer. Olha que aquilo dá muito cor. Porque é o quê? O André temos que dar. Senhoras como effective! Senhoras como up now! Senhoras e companheiras! O volume do decreto entrevivo! E eu peço de curveão e como voltar às gajar! Obrigado.